Fala galera, bem-vindos ao mundo do NetTown de volta com mais um vídeo pra vocês no canal de Minecraft, certo? E dessa vez aqui, hoje, nós vamos fazer a mudança, rapaziada. Hoje é o dia de deixarmos pra trás todas as nossas coisas, certo? E ir para outro lugar, certo? Então, vamos lá, rapaziada. Aproveitar que está claro, né? Aproveitar a luz do dia. E vamos lá, vamos começar a limpar o inventário primeiramente aqui, ó. Bom, a gente vai ter que limpar esse inventário aqui de algum jeito Eu vou ali Pra parte dos baús aqui embaixo Na sala de baús Pra dar a limpada Nisso aqui, porque Tá muito cheio Isso deixa Salmão cru Leva o salmão Aqui Semente deixa, porque é fácil de conseguir Batata Pãozinho, que é comida, bom Isso aqui deixa Isso aqui pode deixar também Que a gente tem a picareta de pedra De diamante já Vamos lá Deixa eu ver se vai caber tudo aqui Primeiro deixa eu tirar isso aqui Não Tira Pronto Vamos ver se vai caber tudo aqui Espada de ferro Vou deixar Obsidian vou ter que levar A gente vai ter que abrir mão de Aqui Cenoura Abre mão Dos palitos Já que a gente tá levando madeira A diamante É isso aqui A gente abre mão do Ouro Não Já tá levando 64 Não preciso levar tudo isso de ferro Cela Te abre mão Do Do que? Te abre mão do Da areia Tô levando E Aqui Batata assadas Né? Dia tem Peixe cru Bacalhau Estamos levando comida Caras Eu acho que é isso Eu queria levar uma armadura Aqui a mais Mas no lugar de que? Do Da terra É Da terra Pronto É isso É isso rapaziada Deixa eu dar uma comida aqui já Por O que? Pra comer o pão Que é processado Fiz o pãozinho Rapaziada Vamos nessa Vamos Vamos lá Boa gatinhos Vem cá Bom Machado Estão livres Rapaziada Estão todos livres Tá? Eu queria levar Um desses Apesar que a gente faz Se a gente precisa Então vamos nessa Rapaziada Se vocês são livres Façam Bom proveito Da liberdade De vocês Tá certo? Minha plantação Eu vou deixar aqui Não vou mexer nela agora Eu deveria levar Alguma melancia Né velho Vem cá Fica aí Não Deixa o que aqui pra trás Deixa pra trás Deixa pra trás Pra isso A gente leva a melancia Que é bom ter Certo? Mano Cavalo Cavalo Vem pra cá Isso aqui eu vou levar Também que é bom Mano Eu vou acabar Deixando pra trás Eu vou fazer o Não sei Nada aí Isso aqui Certo? Ai Cai Vamos lá Vamos pegar o cavalo Agora Mano O cavalo Entrou aqui No bagulho Vamos Vamos rapazada Valeu Beleza É nóis Partimos Pra onde Eu não sei Ainda Os gatinhos Estão indo Né? Estão vindo Beleza Vamos lá Gatinhos Vamos Para uma vida Nova Rapaziada Vamos lá É nóis Gatos Vamos lá Vamos explorar uma área nova Começar Começar De novo Começar De novo Não Porque A gente Tem muita coisa Já Tá ligado? A gente esqueceu a cama Né? Tudo bem Aqui dá um jeito Está escurecendo já O certo O certo era a gente Dormir Mas como A gente esqueceu a cama Mano Pronto Resolvemos o bagulho Foda-se Vamos lá Ai Desculpa Cavalo Foda-se